Olha, a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios em Picos tem passado por uma reforma polêmica. Na obra, foram retirados os pisos e modificados os vitrais. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí garante que vai acionar o Ministério Público para impedir essas mudanças. No vídeo é possível ver o piso lateral da igreja completamente retirado. Até mesmo os 56 vitrais com imagens sacras não resistiram a essa reforma. A Catedral de Nossa Senhora dos Remédios é o maior cartão postal da cidade de Picos, a cerca de 310 quilômetros de Teresina. E hoje está no centro de uma polêmica. Isso porque as recentes intervenções que o templo religioso vem sofrendo chegaram ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, que é contra as mudanças. Existem diversos profissionais dentro do nosso estado que fazem a recuperação do ladril hidráulico, que pega o modelo que você tem e ele refaz outros parecidos, iguais, exatamente iguais, para repor as peças quebradas. A Catedral é datada da década de 60 e levou 20 anos para ser construída na forma como está hoje. A discussão em torno da retirada ou não do piso começou ainda em 2010 e de lá para cá já passou por várias audiências públicas. Depois de uma avaliação técnica, a diocese decidiu pela retirada dos ladrilhos em vez de uma restauração. O presidente do CAL Piauí explica que uma equipe será enviada para a cidade para fazer uma investigação sobre os impactos da reforma nas questões históricas e culturais, sendo que o Ministério Público também já foi acionado. A equipe do CAL vai amanhã mesmo estar em Picos para acompanhar isso de perto e também uma equipe da Secretaria de Cultura do Estado deve comparecer junto com o CAL e nós hoje acionamos também o Ministério Público Estadual para que ele também esteja conosco nessa discussão. Nossa produção entrou em contato com o pároco da igreja. Por telefone, Padre Chiquinho disse que não vai falar sobre o assunto, mas que a obra já foi feita e encabeçada por arquitetos enviados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.